Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Lucas E bom, se você estiver escutando uma barulha aí É que eu tô na casa da minha madrinha Então eu não liguei muito com o barulha aqui, viu? Eu vim aqui dar um recado Que, assim Não vai ter vídeo hoje Por que que não vai ter vídeo hoje? Porque eu tava muito ocupado Exatamente, eu tava bastante ocupado Aí eu não dei o tempo de gravar nada Aí Aí eu tentei gravar Tentei gravar Aí eu não consegui Aí eu deixei só pra amanhã Mas amanhã vai ter vídeo Não se preocupe que Não aconteceu nada comigo Eu não sofri acidente, eu não fiquei doente, nada disso Só não vai ter vídeo hoje Porque, sei lá, não deu certo de gravar Mas amanhã vai ter vídeo novo Pode Pode se acalmar aí Que vai ter vídeo amanhã É Então Fica aí o recado Valeu, falou E eu fui E até amanhã Tchau 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 Tchau